O que é o Pai Xangô? Cabece ler, meu Pai é Tata, meu Pai Xangô é rei, caô, cabece ler, meu Pai é Tata, meu Pai Xangô é rei, vou louvar meu Pai Xangô, vou fazer minha oração, elevar meus pensamentos de amor e fé para o Deus do trovão. Vou no alto da pedreira, encontrar meu orixá, vou levar minha operenda pra saudar o rei que é filho de Manjá. Cabece ler, meu Pai é Tata, meu Pai Xangô é rei. Cabece ler, meu Pai é Tata, meu Pai Xangô é rei, vou louvar meu Pai Xangô. Vou fazer minha oração, elevar meus pensamentos de amor e fé para o Deus do trovão. Vou no alto da pedreira, encontrar meu orixá, vou levar minha oferenda pra saudar o rei que é filho de Manjá. Cabece ler, meu Pai é Tata, meu Pai Xangô é rei. Cabece ler, meu Pai é Tata, meu Pai Xangô é rei. Cabece ler, meu Pai é Tata, meu Pai Xangô é rei. Cabece ler, meu Pai é Tata, meu Pai Xangô é rei. Cabece ler, meu Pai é Tata, meu Pai Xangô é rei. ξ